Se eu bem te lembro, também lutei muito pra chegarmos aqui E apesar de tudo, imploro que penses no tempo que investi A lutar todos os dias pra te fazer feliz Então, não te afastes agora só porque te feri Hoje eu te ligo nem a tese, isso destrói o meu coração Estás a entender que tu preferes, por um fim de vez nessa relação Ah, mas eu estou do lado de fora e falo como amigo Não desistas de mim, sou melhor do que te Ainda não mostrei que eu consigo mover montanhas pra te ver Não sei quantas balas aguento pra nos proteger Nem que sejam milhões de problemas sobre nós Sabes que eu estarei aqui Um grande desequilíbrio entre nós os dois Os passos que nós damos só nos levam De tudo que criamos, do amor que nós plantamos Quando um não quer acreditar que os dois não vão Só quero recuar no tempo mas não dás a permissão Hoje eu te ligo nem a tese, isso destrói o meu coração Estás a entender que tu preferes, por um fim de vez nessa relação Mas eu estou do lado de fora e falo como amigo Não desistas de mim, sou melhor do que te Ainda não mostrei que eu consigo mover montanhas pra te ver Não mostrei quantas balas aguento pra nos proteger Nem que sejam milhões de problemas sobre nós Sabes que eu estarei aqui Porque eu sei que o tempo não recua E eu estou aqui na rua Só pra te dizer Que eu posso até não ser O que contam em histórias Mas olha essa hora Eu já consigo ser Mais forte pra dizer Ainda não mostrei Que eu consigo mover montanhas pra te ver Não mostrei Não mostrei Quantas balas aguento pra nos proteger Nem que sejam milhões de problemas sobre nós Sabes que eu estarei aqui Porque eu sei que o tempo não recua E eu estou aqui na rua Só pra te dizer Só pra te dizer Que eu posso até não ser O que contam em histórias Mas olha essa hora Eu já consigo ser Mais forte pra dizer